Música 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 E vem minha freguesia cá, vem minha freguesia, porque já tem a saudade, porque já tem a saudade. E vem minha freguesia cá, vem minha freguesia, porque já tem a saudade. Amém. 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 E já tá tudo bem lá, E já tá tudo bem lá. E já que chegai aqui, E já pra dar mais um pau. E já que chegai aqui, E já pra dar mais um pau. E sei que és boa pessoa, Tu vai-lhe fazer à vontade. E sei que és boa pessoa, Tu vai-lhe fazer à vontade. Não era pra ter aqui, Mas é a portada que ama de cá. Não era pra ter aqui, Mas é a portada que ama de cá. Não era pra ter aqui, Mas é a portada que ama de cá. E já pra ter aqui, Mas é a portada que ama de cá. Mas é a portada que ama de cá. Mas é a portada que ama de cá.